Muitíssimas pessoas têm dificuldade com a pronúncia do R em português, principalmente as pessoas que falam espanhol. Neste vídeo aqui, você vai aprender todos os detalhes sobre a letra R nas palavras, ok? E também o duplo R. Lembre-se que eu sempre deixo mais conteúdo aqui na descrição do vídeo e também, se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender muito mais que somente a pronúncia do R e RR, porque eu vou fazer frases também, então, consequentemente, você vai aprender mais palavras em português. Então, fique até o final e faça anotações. Então, temos o R no começo das palavras, ok? E sempre no começo das palavras vai soar como RÁ. Você tem um RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RÚ, ok? As vogais RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RÚ. Então, palavras tipo RANCO, RESPEITO, olha só, RES, RESPEITO. RIM, os rins da pessoa, né? Os rins, eu vou doar meus rins. Eu vou ter que vender um rim para pagar essa universidade. ROLHA, olha só, RÔ, RÔ, ROLHA. Vou fazer outro vídeo aí com a pronúncia do LH em português, ok? Mas agora, no R. Falando de ROLHA, já ensinando aqui uma palavra nova para vocês, ok? Você já ouviu falar no SACAROLHA? Você vai tomar vinho e você tem que ter um SACAROLHA para tirar aí a ROLHA do vinho. Interessantemente, a gente não fala que você vai SACAR em português como o verbo SACAR, né? Ah, tenho que sacar tal coisa, como SACAR. Mas por algum motivo, a gente não fala TIRAROLHA. Aí você tem um TIRAROLHA? Não, você tem um SACAROLHA. Acontece a mesma coisa com dinheiro no banco, quando você vai SACAR dinheiro no banco. Eu fiz um vídeo sobre TIRAR em português, ok? Com vários detalhes. Vou deixar também aí na descrição. Então, a gente já viu RANCO, RESPEITO, RIN, ROLHA e RUSSO. Lembre-se que pronúncia é uma questão de prática, que você tem que repetir várias e várias vezes. Não somente ouvindo, mas também falando. Eu sempre digo, não tem como você aprender a cantar somente ouvindo. Você tem que cantar. É um pré-requisito. Você tem que fazer isso para conseguir cantar. O idioma é da mesma forma. Só aprende a pronúncia se você pronunciar em voz alta, firme e forte, colocar em prática. Daí a gente tem um R entre vogais, que é mais parecido com o espanhol. Tipo, aranha, areia, arisco, aroma, aruba. E claro também, no final das palavras, quando a gente tem AR, né? AR, ER, IR, OR, U. Por exemplo, MAR, LAZER, FALI, MAIOR, ABAJU. Diferentemente do espanhol, que o R no final é muito marcado. Por exemplo, se você vai falar MAR em espanhol, você sempre vai falar tipo MAR, MAR. Ou até mesmo o verbo CORRER, você fala CORRER. Então, em português, geralmente o R no final é mais suave, ok? Então, você não fala MAR. Que MAR tão bonito. A gente fala que o MAR é muito bonito. O MAR. É praticamente como se você acentuasse assim no final da palavra, né? Tipo, o MAR. O MAR. O MAR? O MAR é outra coisa. MAR. Não, o MAR. Ah, o MAR. Por exemplo, no verbo FAZER, é a mesma coisa. FAZER, FAZER, OK? FAZER, ER. Mas você vai ouvir no Brasil FAZER. Vai fazer o que hoje? Vai fazer. Vai fazer. Como com o circunflexo no ER. Não existe essa palavra FAZER. O ER se torna E. E o MAIOR muitas vezes se torna O. Ah, esse é MAIOR. Esse é MAIOR. Mas não é MAIOR. É MAIOR. Mas as pessoas falam MAIOR. Mas você nunca vai escrever MAIOR, ok? Não vai escrever assim. Você vai escrever MAIOR. Mas a pronúncia muitas vezes corta, né? É quase mudo, né? Ou também a palavra LAZER. Ah, o que você gosta de fazer assim no momento de LAZER? De LAZER. De LAZER. É diferente de LASER, ok? LAZER é outra coisa. Pois é, momento livre de diversão. Momento que você tá ali pra arejar a mente, ok? Pra ficar tranquilo, de boa, pra relaxar. Muitas vezes você não vai escutar esse R tão forte no final. Olha a palavra que eu falei agora. Forte. Aí se você escuta, né? Forte. Não posso deixar de mencionar aqui, né? A questão do R que vocês vão ouvir no Brasil. Dependendo da região que você estiver no Brasil. Você pode ouvir uma palavra como porta. Que é o mais comum que a gente usa pra exemplificar isso. Você vai ouvir porta, você vai ouvir porta, porta, como é espanhol praticamente. Ou você vai ouvir porta, corta, corta, corta. Minha recomendação é que você use a pronúncia mais diferente do espanhol. Nesse caso seria o R francês, né? Tipo porta. Então entre porta, porta, que é praticamente espanhol, né? Porta, puerta, porta. E você fala porta. Ou você fala porta, assim como por, por, como em São Paulo, interior ali e algumas regiões. Ou você fala porta, ok? Fala forte. Tem esses detalhes e até mesmo, imagina. É meio louco isso. Em português, você vai ouvir a palavra mesmo. Como mesmo? Ah, eu dou mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo. Aí você vai ouvir também, dependendo da região, da maneira que as pessoas falam. Informal, mesmo. Ah, é mesmo, você quer dizer que é mesmo, é mesmo. Mermão, mermão. Meu irmão se torna mermão. Mermão, não sabe o que aconteceu. Meu irmão. Ah, então pega do irmão, né? Tipo, meu irmão. Meu irmão, mermão, 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 mermão. Se você falar meu irmão muito rápido, soa como mermão. Isso é o português falado no Brasil. Muitas coisas que eu ensino para vocês, não se aprende em livros de gramática, ok? Porque ensina as coisas muito formais. Então, quando você aprende de uma maneira mais nativa, é claro. Quando você ouvir música, conversar com as pessoas, você se sente em casa. Entendeu? Você se sente, cara, eu já vi isso. Já sei que o pessoal aqui fala mesmo. Quando eles falam mesmo aqui, é mesmo, na verdade. Mermão é meu irmão. Ah, ok, meu irmão, mermão. E aí, meu irmão, beleza? Meu irmão, mermão. Essa é bacana. Vamos fazer algumas frases aqui com o R que eu mencionei para vocês. E eu vou continuar depois explicando o RR em português, ok? Também com frases. Malhar, fazer, corrigir, desfiar, encucar. Que não é o que você está pensando, ok? Então, vamos aqui para as frases. Você vai malhar hoje? Quer fazer uma caminhada com a gente? É melhor corrigir esse erro o quanto antes. Eu destaquei aqui o erro, que não é error, não é error, ok? É erro. De fato, essa palavra, para quem está aprendendo espanhol, para quem fala português, é um pouco enrolado, ok? Porque error, às vezes você tem duas pronúncias super juntas do R. O duplo R e o R sozinho no final. Você pode desfiar o frango enquanto eu faço o arroz. Ou seja, enquanto eu faço o arroz, você pode desfiar o frango. E agora continuando com a pronúncia do duplo R em português, que vai soar como Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Outra vez, Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Sempre vai soar como Rá, ok? Sempre. E nunca vai vir no começo. Nunca vai começar com RR, uma palavra. Sempre vai vir no meio da palavra. Por exemplo, ferramenta. Olha aí, ferramenta. Ferramenta. Carregador. E cuidado na pronúncia de carregador, ok? Porque às vezes o pessoal sabe espanhol e fala, Ah, ele cargador. Então, cargador. Cargador. E parece tipo, cargador. Então, não fale cargador, ok? Você fala carregador. Carregador. Corriqueiro. Carro. Ferrugem. Então, outra vez. Ferramenta, carregador, corriqueiro, carro, ferrugem. E essa pronúncia do carro, que você vai ver no final, né? Tipo, em espanhol, carro, nunca vai falar carro. Ah, ele carro. Mas em português, se escreve carro, carro, carro. Mas tem pessoas que falam carro e outras pessoas, que eu escuto a maioria falando carro. E é tipo esse who, parece como do inglês assim, tipo, who, who, who are you? Who, who? Carro, carro, carro. E olha só a pronúncia dessa palavra, ferrugem, ferrugem, en, en. Quem fala espanhol vê o M no final e pensa, ferrugem, ferrugem, não. Ferrugem, ferrugem, en, é como en, en? Ferrugem, ferrugem. Alguns verbos, para a gente fazer algumas frases aqui, para colocar em prática. Arranhar, morrer, arriscar, interromper, desenferrujar. Nossa, desenferrujar. Frase. Ele comprou uma ferramenta muito boa para tirar o arranhão da porta do carro. Tirar o arranhão. Arranhar é você, imagina, pegar uma, alguma coisa, uma chave e passar na porta do carro. Você arranha a porta do carro. Então, ele comprou uma ferramenta que faz um polimento ali e tal, e tira o arranhão, né? Então, você tira o arranhão. Você viu a notícia do cara que quase morreu num incêndio na própria casa? Falaram que a causa foi um carregador falso. O cara comprou um carregador falso lá e pá, teve um curto-circuito e teve um incêndio na casa. Esse pessoal está sempre se arriscando fazendo racha aqui. Racha? O que será racha? Esses acidentes já é algo corriqueiro nessa avenida. Fazendo racha é fazendo corrida, fazendo pega, né? Dois carros ali, tipo, correndo. É fazer um racha. Quando fala esses acidentes já é algo corriqueiro nessa avenida, é que é algo que acontece com frequência. Algo corriqueiro. Acontece toda hora isso aqui. Já é comum acontecer isso. Tivemos que interromper a corrida porque um carro pegou fogo no meio da pista. Pegou fogo, né? Tipo, pegou fogo, incendiou. Nossa, fazia um tempão, olha aí, tempão, muito tempo, né? Fazia um tempão que não andava nessa bicicleta. Nem sabia que estava com tanta ferrugem. Você tem algum produto para desenferrujá-la? Ferrugem seria algo oxidado, ok? Se oxida, enferruja. Vídeos relevantes aí para essas frases que eu fiz anteriormente. É um vídeo que eu fiz sobre pegar. Várias formas de você usar pegar em português, ok? Vou deixar na descrição do vídeo. Também, no caso do incêndio, como você reage em português. O que você pode falar quando você recebe uma notícia positiva. E quando você recebe uma notícia negativa. Como é que eu falo? Alguém me contou uma coisa positiva. O que é que eu digo, né? E me contou uma coisa negativa. Nossa, o cara quase morreu no incêndio. O que é que eu falo? Eu fiz um vídeo sobre isso também. E claro, fiz um vídeo aí com várias expressões que você pode usar com o verbo tirar em português. Espero que tenha ficado super claro esse vídeo aí da pronúncia do R, ok? Tem muitas páginas aí na internet que você pode ouvir também a pronúncia de várias palavras. Eu só coloquei aqui algumas palavras de muitas palavras que existem. Com R, com RR, com R no começo, com R no final. Você pode fazer uma lista dessas palavras, tipo 15 palavras de cada uma. E você repetir várias vezes. Para ficar na sua mente. Agora tem que repetir em voz alta. Não é na mente, não. Na mente, somente ali imaginando como você está falando. É quase perfeito, né? Ou até perfeito. O que vai definir mesmo se você está falando bem é você conversando com as pessoas. Claro também que não se estresse muito com a questão da pronúncia, ok? Porque às vezes o pessoal fica um pouco frustrado com a pronúncia. Tipo, ah, minha pronúncia. E eu quero você falar super bem. Você está querendo chegar num nível, tipo, mais que brasileiro, entendeu? Então, não precisa se preocupar com isso. A única situação que eu digo assim, ok, a gente tem que trabalhar nisso. Rápido, definitivamente super rápido nisso. É quando você fala uma palavra que a pronúncia é errada dessa palavra. Ou as pessoas não entendem a palavra. Não existe essa palavra, não entende essa palavra que você está falando. Não sei o que você está falando. Ou essa pessoa fala de uma forma que parece outra palavra. Então, a pessoa entende a palavra, mas não tem sentido na frase. Nesse caso, sim, merece parar e dar uma corrigida nessa pronúncia, porque senão as pessoas não vão te entender. Já sabe, galera, se você gostou do vídeo, se você quer mais vídeos aí de pronúncia também, participe nos comentários, ok? E recomende os vídeos, ok? Ajuda demais. Grande abraço, sucesso! Valeu!